Música Balneários, praias e sol. Muito sol! O calor desse período pede alguns cuidados para quem deseja curtir as férias sem problemas. Nosso verão amazônico é uma mistura. Uma hora o sol está radiante, mas logo ela aparece. Olha a chuva aí! Por isso é necessário investir na boa alimentação para se proteger contra doenças. De acordo com esta nutricionista, o ideal é que sejam feitas no mínimo 3 refeições por dia. Bebidas alcoólicas devem ser consumidas com moderação. É primordial a alimentação de 3 em 3 horas e a importância da hidratação dos líquidos, da água, dos sucos, das vitaminas, principalmente para os adultos e para as crianças também. O café da manhã pode ser reforçado com leite, queijo, pão integral, achocolatado, água de coco e suco. Tudo à vontade! Frutas também são bem-vindas. Laranja, acerola, abacaxi, melancia. Há uma variedade na capital que pode satisfazer todos os gostos. Agora em relação às crianças, é um pouco mais difícil fazer com que elas comam frutas, verduras, mas tem aí um jeitinho mais fácil de fazer com que elas fiquem realmente hidratadas? Tem sim. A gente faz a combinação de várias frutas para que chame a atenção da criança, seja a mistura de várias cores para que ela se sintam entusiasmada para consumi-la. Vale picolé também? Vale picolé, principalmente de fruta. Nas praias, o ideal é evitar alimentos gordurosos. Esse grupo de amigos aproveitou o final de semana para curtir a ilha de Mosqueiro. Aqui tinha de tudo. Esta vendedora diz que prefere trazer os alimentos de casa. As crianças merecem a atenção especial. Trouxemos tangerina, danone, refrigerante de casa. Trouxemos frutas, uvas. Trouxemos tudo o que as crianças gostam de comer. O grupo de amigos também trouxe de casa a consciência ambiental. A tarefa de todos aqui é deixar a praia limpa. Vamos lá.